A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 10 de agosto, uma terça-feira. Queiram ou não, está aberta a temporada de caça aos votos aqui em Araraquara. E por ela, a nossa cidade, passaram pelo menos duas expressões da política nacional nestes últimos 15 dias. Eduardo Bolsonaro, da direita, e Fernando Haddad, da esquerda. A regra do jogo dentro do campo político é não deixar crescer nenhum lado, nenhum outro, tal como o tabuleiro de xadrez. Se Haddad já se apresenta como candidato ao governo do Estado no ano que vem, Bolsonaro ainda patina se entra na disputa chamando a atenção de todos para o seu pai Jair e assim polarizar o antagonismo, colocando Araraquara praticamente no cenário nacional. Já que ela é uma das poucas cidades brasileiras que ainda se veste de vermelho. Direita e esquerda precisavam ou precisam de um fato, de um lugar onde essa disputa possa acontecer. Araraquara apresenta essas características na atualidade. Se não está no olho do furacão por conta destes dois lados extremamente políticos e ideológicos, Araraquara está então aos olhares do Brasil pela politização de alguns fatos interessantes, O principal deles é a miséria e a fome da nossa gente que Bolsonaro acusa como a cidade dos lockdowns responsáveis pela paralisia econômica e, consequentemente, o desemprego. Se a direita pensa assim, vem à esquerda 15 dias depois para anunciar diante do seu candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad, que Araraquara receberá dois empreendimentos sensacionais que vão gerar emprego, vão promover a retomada da economia. Então, um lado vem com a farta distribuição de cestas básicas, no caso, a direita, para saciar a fome do povo e o outro com a promessa de investimentos. Se, de fato, a nossa gente está a passar por necessidades, eu entendo que o arroz e feijão nos dão alento, mas, por outro, temos que bancar São Tomé, acreditar, não é crer para ver, mas acreditar para ver. Curioso é que a direita nos coloca em situação de miserabilidade e o outro nos dá esperança de dinheiro correndo solto para acelerar todo o processo econômico pós-pandemia. Mas penso comigo mesmo, a esta altura dos acontecimentos, eu, como um pobre mortal, como acreditar que alguém esteja querendo botar dinheiro num lugar ou então em uma cidade onde seu povo passa privações e passa fome. E olha que há promessas de outros empreendimentos anunciados para Araraquara que ainda nem entraram no papel, quanto mais saíram do papel. E a cidade teve mais de mil empresas fechadas por causa deste coronavírus. Lamento tão somente que, por conta da depreciação do meu povo, Araraquara esteja chegando politicamente ao fundo do poço. De cidade ordeira e progressista mais limpa das três Américas, nós somos marioretes ou, quem sabe, a comida dos leões nesta arena, graças à banalidade política. Este é o ponto de vista do nosso editorial.